É a vigésima quarta região tradicionalista, aqui tá no fervido do boi, é branca armada! Botado o laço aqui em cima, vigésima terceira, tatado no quinto. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima tio Rubens, pra cima tio Rubens. É boa armada tudo certo pra ele. E a vigésima quarta também é pra três, todo mundo pra três, laço aqui, botado o laço, é boa armada!